Fala Dev, beleza? Mike Brito na área, bem-vindo a mais um Code Drop aqui no canal, e hoje nós vamos fazer uma ideia bem legal pra você, olha só, comigo. Você já reparou como que funciona a ideia de navegação de categorias do mercado livre? Olha que legal, eu vou entrar aqui nessa parte de computadores, e veja bem, aqui ele já tá mostrando pra mim alguns níveis, né, que a gente tem de categorias. A gente tá então, supondo que esse aqui seja o primeiro nível computadores, a gente tem aqui como ir mais a fundo nesse nível. Por exemplo, eu vou ver no Dell, no Dell eu tenho aqui Core i3, né, eu tenho disco rígido, e assim vai. Você vê que cada vez que eu clico, ele vai pra uma subcategoria. Então tem a categoria que começou, subcategoria, subcategoria, até que chega um momento que não há mais, né, não tem mais categorias. Legal? Então você viu que ele tem uma ideia de profundidade e categoria, né, não é só um nível só de categoria, tem subníveis também, né, e a gente vai construir então uma ideia muito semelhante a isso, trabalhando com nossos dados de supostas categorias, fazendo uma ideia de árvore, né, assim como é o nosso, nossa navegação de pastas do computador, perceba que ela é uma navegação do tipo árvore, ó, né, ele vai abrindo. Isso daqui é o que chamamos de navegação tipo árvore, né, então você tem um elemento que recebe outros elementos e outros elementos, enquanto esses tiverem filhos, ele vai tendo até um momento que acaba. Bom, vamos direto ao código que a gente já vai ver isso. Eu vou deixar pra você aqui o index.html, do jeito que tá aqui, tudo bem? Vou deixar pra você aqui, deixa eu só ver, esses arquivos nessa base do jeito que tá, legal, e o estilo aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um dos arquivos. Primeiro no index, você tá vendo que eu tenho um index normal, um título, tenho aqui o estilo que eu puxo aqui, puxo uma fonte lá do Google, puxo também o font awesome que vai deixar a gente fazer depois uns ícones, tá? Aqui eu tenho esse nó principal, é aqui que a mágica toda vai acontecer, legal, essa tag de id3, né, essa tag nav de id3, e também estou importando aqui o main desse components, tá? Esse main aqui, que ele tá do tipo module, então a gente pode usar o s6 import export pra organizar melhor o nosso arquivo, que é o que a gente vai fazer aqui com esse tree e tudo mais. Tree. Então vamos, de maneira visual, dar uma analisada como é que é que tá essa árvore aqui. Essa árvore por enquanto tá vazia, não tem nada, mas se eu colocar aqui pra gente um ul, que é a partir daqui que vai começar a ter alguma coisa, e colocar um primeiro item, né, o primeiro nível da árvore, por exemplo, computadores, electronics, electronics, e vou salvar, tronics, assim, é assim? Electronics, alguma coisa assim, tá? Então eu tenho o primeiro nível, vou ter um segundo nível, o terceiro, né, então vamos supor que que seja camping, camping, vamos supor que que seja house, salvar, então, ó, temos a normal, uma lista, né, um menu do tipo lista, nada demais, né, então temos o neve, o l, li, né. Se eu tiro aqui, vou até tirar a parte do código de estilo, né, tirar a parte toda de estilização, ó, tirei, pra que você analise como que é no HTML puro isso aqui sendo construído. A única coisa que tem de estilização aqui é a cor mesmo e a fonte, tá bom? Então tá, agora, se no eletrônico eu tenho filhos, eu vou começar a repetir a mesma ideia de menu, tendo o l, li, né, aqui eletrônicos pode ser computer, pode ser smartphones, olha lá, temos o próximo nível, quer ver? Viu só? O próximo nível aqui. Legal? A mesma coisa valeria pra camping, house e vamos fazer mais um nível de computer. Vamos supor que aqui temos, então, que construir de novo um l, com li, aqui seria um, quem sabe, pc, quem sabe, qual que é o notebook, tá bom? Olha lá, temos mais um nível, então. Tá? Tranquilo, essa é a ideia de árvore, né, o menu estilo árvore. Agora, é inviável a gente construir isso aqui no braço, se a gente tiver o tanto de categoria que você viu que tem lá no mercado livre, né, mil categorias. Não dá, não dá pra escrever isso aqui na mão, um por um. Então a gente vai fazer uma lógica no nosso JavaScript pra poder construir isso daqui pra gente. Então eu vou deixar esse cara aqui como uma cola, ó, vou deixar assim, ele vai ficar isso aqui só pra gente saber que tem níveis e o que não tem nível. Vou pegar aqui, vou tirar daqui, e deixar ele aqui embaixo comentado, tá bom? Pra ele não atrapalhar na nossa página. Se eu voltar e analisar a página, tudo vazio, tudo certo, a gente, o marco inicial, a gente vai começar tudo aqui, e vamos popular e alimentar esse Navitree, tá? Então, a título de organização, eu tenho aqui já a ideia do menu, a título de velocidade pra gente construir aqui, eu tenho aqui o menu, e o grande lance da gente entender, é a gente olhar essa chave parent, tá? Fica de olho aqui, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre a chave parent. Eu vou então, nesse tree é onde a gente vai fazer a nossa lógica, eu vou exportar, export, default, uma function, que vai receber aqui uns dados, tudo bem? Eu vou chamar de data. Se eu colocar um console.log, data, a gente vai ver daqui a pouco, eu abro aqui no console. Mas, eu vou importar, agora, aqui, eu vou importar essa função. Então, import, vou chamar ela de tree, from, aqui na pasta raiz, onde eu tô, tree, j, s, tá? Então, eu importei a função aqui, e mais tarde, eu vou chamar essa função, passando o menu lá pra dentro. Show de bola! Passando todo esse menu lá pra dentro, então, quando eu olhar o console, eu quero ver todo o menu aqui, né? Então, eu vou abrir aqui, console, tá aqui, o arrayzão, todo o menu aqui. Legal? Agora, que a gente vai fazer, então, a ideia de, aos poucos, ir alimentando e populando o nosso menu ali na tela. Primeira coisa que eu preciso é pegar esse tree, ok? Então, eu posso fazer aqui um const tree, oba, tree igual, document, document, tem que escrever certinho, né? Key Selector, eu vou pegar o nav tree. Show? Então, eu tenho o meu primeiro elemento, já peguei, e agora eu preciso construir, vamos na lógica aqui, eu preciso construir o primeiro, o L, tá? Primeiro o L, vou construir aqui, const, o L, é igual, document, create element, o L. Tranquilo, tranquilo. Agora, eu vou adicionar o L ao tree, então, tree append, o L, tá? Estou colocando o L na tree. Agora, a minha L está vazia, se eu salvar aqui, você não vai ver nada, mas, se eu criar um L e, document, create element, L e, né? Que seria o próximo passo, adicionar o L e, então, append, adicionar o L e, na UL, e a UL na tree, tá? E, só para aparecer alguma coisa ali, é, innerHTML, do, do L, eu estou fazendo só um L, né? Vou colocar ali, é, eletronics, eletronics, ah, é difícil escrever, né? Electronics. Pronto, deixa assim mesmo, eletrônico, vai, eletros. Só para você ver aqui, ele aparecendo aqui, beleza? Show de bola. Então, isso daqui seria a ideia, de a gente começar a construir, mas como eu falei mais uma vez, manualmente, não adianta nada a gente parar de construir manualmente aqui, e vir construir manualmente aqui, dá no mesmo, né? O que eu preciso? Primeiro, trabalhar com esse data, né? O data está tendo para a gente, deixa eu só ir comentando, para você ter clareza dos passos que a gente está fazendo. Então, isso daqui, pega, é, o nó, pega a tag principal que irá receber o menu. Tá? Esse ul aqui, eu vou chamar ele de menu, para fazer mais sentido, tá? Menu. Show? Então, constrói ou recebe toda a árvore de elementos. Ok? Isso daqui seria o meu primeiro elemento. Só a nível de olhar aqui. Então, isso daqui vai adicionar os elementos, quando eu fizer, né? Os elementos, ao ul, ao menu, né? Então, hoje aqui, bem olhado, ao menu, senão, já ia dar um pepininho. Menu. E aqui, adiciona o menu no HTML. Então, isso daqui é o que vai enviar lá para o HTML. Vendo se está tudo certo, tudo certíssimo. Bom, então, vamos focar, eu vou dar um instante, um espacinho aqui, porque a gente vai trabalhar aqui, tá? Vamos focar em trabalhar com o nosso data. Se eu pego o nosso data agora, para olhar, por exemplo, o momento que vai valer a pena agora, te explicar sobre os parents. O segredo aqui, dessa construção dessa árvore, está nesses parents. Aonde? Se eu tenho um parent new, eu tenho o início da árvore. Aqui, acima dele, não tem nenhum. Parent significa pai. Então, significa que esse electronics, ele não tem pai. Eu estou com uma baita dúvida, eu vou tirar com vocês agora. Translate, como é que escreve eletrônicos em inglês? Então, eletrônicos. Electronics. Então, está certo. Pronto. Era angústia. Electronics. Então, esse é o cara que começa, porque ele não tem pai nenhum, parent significa pai, então ele não tem pai nenhum, começa aqui. E o próximo é o camping, que também não tem pai nenhum. Mas, vamos olhar esse cara aqui. Ele tem um ID dele, tem o nome dele, que é desktop, e ele tem um pai. O pai dele é o de ID número 3. Então, olha o ID número 3 aqui. Então, o desktop é filho de computador. E o computador é filho do número 8, número 8, eletrônicos. E aí, o número 8 não é filho de ninguém, é o primeiro nível. Então, você já entendeu que tem um, aqui, eletrônico, computador, desktop. Tudo bem? Esse, no mínimo, eu tenho isso aqui. Então, vamos puxar os primeiros níveis, que tal? A gente trabalhar primeiro, pensando em pegar os primeiros níveis. Eu poderia pegar tudo, como você já viu no console.log, o data, né? Console.log data, está pegando tudo. Ele mostra pra gente tudo. Só que, o que eu quero fazer aqui, é o seguinte, eu quero fazer, pra cada dado que ele tiver, eu quero que ele filtre esse dado, né? E, pega aqui, chama esse, esse cara de item, tá? E, verifica se esse item, não tem, um parent. Se esse item, não tiver o parent, então, eu vou chamar esse cara de, first, level. Então, é o primeiro nível, aqui, com certeza, esse aqui é o primeiro nível, e pra mim, já faz um sentido, né? Se eu peguei o primeiro nível, e, no primeiro nível, eu tenho dois caras, você já viu que eu tenho dois caras, eu vou colocar aqui, só pra você, analisar comigo, o first level, tem que ter dois caras, aqui no nosso console. Ó, dois carinhas aqui, beleza? Então, ele é um array, eu vou fazer, é, um loop em cima dele, tá? Vou fazer aqui, first level, eu vou fazer aqui um for each, então, para cada um do first level, eu vou chamar isso daqui de, ah, level, ou de, pode ser item também, tá bom? Então, pra cada um do first level, eu entrando aqui, eu quero fazer alguma coisa, né? Ah, eu quero adicioná-lo ao li, não é isso que eu quero fazer? Quero adicioná-lo ao li. Então, eu tenho um li que eu criei, como primeiro elemento, vou deixar ele aqui, então, para cada um deles, na verdade, para cada um deles, eu vou ter que criar um novo li, né? Vou ter que criar um novo li, e nesse li aqui, dá para puxar tudo isso daqui, dá para puxar esse cara para cá, para que a gente veja, o javascript construindo para a gente, o item, name, para cada um que ele está construindo, e eu vou adicionar ao menu. Então, com esse append aqui, eu jogo ele aqui, que eu adiciono ao menu. Tudo bem? Vou salvar. E olha só, eu já tenho o electronics e o camping. Perfeito? Então, esse bloco de código, fez para mim, os electronics e o camping. Mas, eu tenho que ir mais para fundo, eu tenho que entrar de novo nele, para poder colocar os filhos, a próxima parte. Então, essa primeira parte, eu fiz um li, esse daqui, mas eu não tenho esse novo ul, construindo para mim, a continuação da árvore. Eu não tenho isso. Eu preciso ter isso. Então, agora que eu já tenho o first level, aqui dentro, eu vou continuar a construção da árvore. Eu preciso agora verificar, quais são os filhos desse cara. Então, você vê que ele rodou uma vez, colocou no li, rodou outra vez, colocou no li. Então, a primeira vez que ele rodar, que é o electronics, ele vai entrar aqui, pegar o id dele, e verificar se toda a árvore, se aqui, toda essa estrutura de dados, vai percorrer todo ele, e verificar se esse electronics id, esse item id, bate com algum parent id, aqui ó, bate com algum outro parent id, daqui de dentro. Vamos ver isso daqui, como que funcionaria? Eu vou chamar ele de const, get, pode ser get children. get children, get children, é igual ao data filter também, então, eu estou filtrando o dado, né? Aqui a gente já está usando o item, então, eu vou chamar esse daqui de child, né? E eu vou ver se cada child, cada child, no parent dele, se bate, se ele é igual, ao nosso item id. Então, vamos lá, entrei no electronics, esse daqui é o electronics, de id 8. agora vamos um por um daquela lista, algum parent lá tem a ver com esse 8? Opa, tem, então, adiciona ele a esse novo array, e ele vai ficar filtrando e procurando todos os children, eu falei children, mas é children, tá? Get children, então tá, agora, se eu tiver, se eu já tenho esses caras, esses children, então, o meu get children, ou posso chamar ele de children mesmo, que tal? Fazer mais sentido, né? children. Então, agora eu posso pegar do children, e fazer um for each também, ou seja, pra cada um children, posso chamar de child aqui também, não tem problema, tá? Pra cada um deles, eu preciso adicionar, criar uma nova estrutura de dados, né? E a nova estrutura de dados tinha um ul, vamos olhar aqui, vou até descomentar, porque eu não sei se essa cor tá boa pra vocês, mas olha só, então, pra cada um deles, eu já fiz esse, já fiz esse, agora, pra cada um deles aqui dentro, ele tem que criar um ul, e depois, adicionar os próximos LIs, não é isso? Então, beleza, então, vamos lá. Vamos por partes aqui, primeiro, pegando, e fazendo, quem sabe, então, const, vou fazer primeiro um li, tá bom? É, document, create, element, li. Tá? Desse li, eu vou colocar de novo um li, inner, html, igual, ao, child, ponto, name, tá? E, vou adicionar ao li, a esse li aqui, agora, se eu vou adicionar esse li, né, porque você percebe que, apesar de que eu tenho que estar fazendo o L, eu ainda não estou fazendo o L, tá? Eu estou fazendo só o li, depois eu faço o L, fica tranquilo, eu preciso colocar nesse, só que os nomes estão iguais, né? Então, eu vou ter um pequeno conflito, então, eu vou colocar li2, li2, tá? E aqui, é, eu vou fazer um li, append, li2, ok? Seria o segundo nível, só que perceba que, ele não ficou organizado como, segundo nível, porque ele precisaria estar dentro de um UL, tranquilo? Né? Bem esclarecido, né? Então, eu vou fazer um const submenu, antes disso, eu quero que você verifique comigo o seguinte, olha que interessante que está acontecendo aqui, a gente, é, fez o segundo nível, mas, e na hora de fazer o terceiro, o quarto, como que vai, como que você acha que ele vai se comportar? Eu preciso fazer de novo, é, uma outra busca de filhos, e fazer outro for each, e fazer um li3, e aí de novo, eu vou estar fazendo na mão, porque eu não sei quantos níveis abaixo existe aqui, eu não faço ideia de quantos níveis abaixo existe. Então, por mais que eu queira formatar agora, né, só pra gente, é, matar essa ansiedade da formatação, eu vou criar aqui um submenu, igual, um document, create elements, o L, tá, o L, aí então, estou criando aqui o li, aqui eu vou fazer o que? O L, tá, o submenu, melhor, append, o li, né, e aqui, esse li, ele vai fazer o append, ele vai fazer o li2, tá, e aqui, ele vai fazer o append do submenu, a gente está repetindo algumas coisas que a gente já fez antes aqui, né, já foi feito em outros momentos aqui, tá bom, cadê, ah, eu acho que eu fiz como exemplo, já apaguei, né, beleza, tudo bem, a gente está repetindo de novo a ideia de o append, colocar um dentro do outro e tudo mais, tá tudo certo, eu cheguei no segundo nível, mas matamos a ansiedade sobre a ideia de ele ficar organizado aqui, mas ele tem o problema de que, cara, eu preciso de novo entrar dentro dele, de novo, de novo, não vai dar certo, que tal então se eu separar essa lógica dentro de uma função, qual lógica, Maicão? Olha, o que eu vejo de igual aqui, eu quero que você analise comigo, aqui eu tenho um li, e no li eu coloco o nome, olha só, aqui eu tenho um li, e no li eu coloco o nome, tá, aqui eu criei um menuzão, está aqui fora, tudo certo, né, mas, aqui eu coloco esse li no menu, não é isso? E aqui, eu coloco esse li, cadê, esse li, eu coloco no menu, que é esse outro menu, está vendo que a lógica está repetindo? E depois no final dos contos, eu coloco esse li e tudo mais, está tudo certo, mas você vê que a lógica do menu, do li, do li, ele está todo se repetindo, como é que a gente vai conseguir resolver isso? Primeiro, criar uma função, para poder fazer a construção disso, tá, eu vou criar aqui fora, deixa eu ver onde que eu vou criar, vou criar aqui, first level, first level, deixa eu fechar aqui, beleza, ó, vou criar aqui uma função, build tree, tá, ela vai ser exatamente essa construção aqui, não é daqui desse momento que eu falei que está começando uma repetição meio que esquisita, né, isso aqui é uma função, você está vendo que é uma função, né, você sabe que isso daqui é uma função, poderia escrever assim, function, function, item, né, e aqui estaria todo aquele código que eu acabei de cortar, e tá, e estou segurando esse código para colar ele aqui embaixo daqui a pouco, tá, então é item, agora se eu quero fazer com que essa função seja igual a essa daqui, a única diferença é que essa não tem nome, e essa tem nome, tá, mas são as mesmas, então eu posso trocar essa daqui pelo build tree, build tree, show de bola, então eu vou entrar aqui com o item, ou seja, colocando todo aquele código de novo aqui, para mim, nesse primeiro momento, não vejo problema algum, ele estaria funcionando, opa, de fato não, porque eu estou fazendo aqui uma function aqui, não, vou tirar essa parte que é a função, aqui não é a função, eu quero só o miolo da função, que é isso aqui, tá bom? Então se eu salvar agora, mesma coisa, nada aconteceu de diferente, eu simplesmente extraí aquele código para cá, tudo bem? Só extraí ele para cá. Muito bem, ainda está ali, está legal, ainda não resolveu o nosso problema, né, Maicão? Não resolveu o nosso problema, mas agora, se você olhar esse bloco de código, essa função aqui, que está criando um submenu, que está criando um li, essa parte, li, li, colocando os carinhas, é exatamente essa mesma build tree, exatamente a mesma. A única diferença é que eu estou procurando para os filhos dela, e replicando ela para os filhos dela. Então eu posso chamar essa função de novo, só que ao invés de child, que aqui ele está recebendo como item, então eu vou cortar daqui, e vou chamar aqui o build tree. Olha que loucura. Se eu vou chamar o build tree, nessa segunda vez, a primeira vez ele vai entrar com essa carinha aqui, a segunda vez ele vai entrar aqui, e vai construir um novo li, colocando o item name do segundo, que vai ser esse cara aqui, e vai procurar se o segundo tem filhos. Caso tenha filhos, ele vai fazer o for each, e vai continuar. E vai chamar de novo essa função. E aqui é o ponto chave dessa construção de uma árvore, de um menu estilo árvore. É você entender esse conceito que é chamado de recursividade, recursão. É uma função que chama ela mesma, essa função chama ela mesma, várias e várias e várias vezes, até o momento que ela tem que parar. Tudo bem? Tem que ter uma parada, que também não é uma parada, nesse caso aqui ele está procurando todos os elementos. Quando não tiver mais elemento, ele para de chamar a função. Então, esse é o conceito que a gente precisa focar aqui para poder entender. Então, eu estou entrando nessa função várias e várias e várias vezes, construindo, construindo e jogando nesse menu. Só que aqui eu estou jogando no menu principal. Estou jogando no menu principal, vamos ver o que é que vai dar na hora que eu salvar. Ainda não ficou certo. Apesar de que ele foi e chamou todos os carinhas perfeitamente para mim, ele perdeu um pouco a estrutura. Porque você vai lembrar que dentro, eu estava meio que trabalhando essa estrutura dele. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar como é que eu estou, então, pensando nessa montagem aqui. Primeiro que eu não vou, eu vou deixar esse adicionado no menu aqui, mas eu não vou colocar ele aqui. Tá bom? Esse é o cara que ele é o último passo. Ele é o passo desse first level. Então, ele é o passo final que é para colocar lá no menu. Não dá para eu ficar colocando toda hora no menu. Se eu colocar toda hora, vai acontecer isso. Cada LI vai ficar na camada inicial do menu. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele pegue todos os LIs que esse daqui está construindo e jogue para cá. Então, ao invés de eu fazer o menu append aqui, eu vou retornar o LI. Eu vou retornar o LI. Se eu vou retornar o LI, ele vai retornar para esse for each aqui, para esse first level, né? Para esse build tree. Tá claro, né? Que eu estou retornando o build tree. Então, eu vou estar pegando aqui. Só que ao invés de eu só fazer um for each, que ele só está fazendo um for each, só rodando a função, eu vou capturar o retorno dessa função. Então, ao invés de eu fazer um for each, eu vou fazer um map. Tudo bem? Eu vou fazer um map do first level. E ao invés de eu colocar aqui uma outra const do tipo get, sei lá, get first leis, first leis, seria isso, né? Get first leis. Então, get first leis. Eu vou rodar aqui, sim, o for each. For each. Opa! E esse for each, como eu falei, esse carinha aqui está fazendo um map de retornos de leis. Então, eu tenho vários leis aqui, nesse cara. Então, leis. Então, para cada le, eu vou, então, de fato, adicionar o menu. Então, menu, volta naquela ideia, menu, append, leis. Então, eu vou deixar o comentário aqui. Adicionar leis ao menu. Tudo bem? Esse aqui, retorna novo array com leis. Ficou meio ruim de ver aqui, mas agora fica bom. Retorna novo array com leis. Para ficar bem claro, né? Então, quando eu faço isso, voltou os caras do primeiro nível por causa dessa opção aqui, que ele está retornando aqui. Ok? Só que aqui, eu estou fazendo outro build tree aqui, está vendo? Então, significa que esse build tree está retornando de novo, né? Que esse li, ele está retornando para cá. Só que eu não estou fazendo nada, eu só estou fazendo for each. Então, essa lógica aqui pode ser repetida aqui. Então, eu vou fazer um map. E no map, eu já vou colocar, já alinhado aqui mesmo, um for each. Então, daqui eu vou receber o li. É esse li aqui. Agora, e aquele submenu? Porque eu não vou colocar nesse menu principal, eu vou colocar num submenu. Então, tá bom. Então, vamos criar a ideia do submenu. Pode ser aqui, antes desse, aqui ó, depois do children. Tá? Eu vou criar aqui uma const submenu é igual a um document create element o li. Tá? Esse é o submenu que eu preciso adicionar esse cara aqui. Então, submenu é append li. Beleza? Então, no submenu, eu estou colocando o li. Aí, agora, que eu tenho esse li aqui. Vamos olhar de novo a árvore. Nesse momento aqui, tá? Que momento que a gente está trabalhando agora, Maicão? A gente já trabalhou esse primeiro nível. Já está trabalhado. Agora, a gente está trabalhando a construção do submenu. Então, imagina que esse daqui é o submenu. Tá bom? Esse aqui é o submenu. Então, agora, a gente está colocando o submenu dentro do li. dessa primeira camada. Vamos olhar de novo aqui. Ó, coloque o submenu dentro do li. Tá bom? Ou, melhor, desculpa, não é essa parte aqui não, queridos. Desculpa, é aqui, ó. Esse li aqui, ó. Esse li aqui. Append submenu. Tá? Submenu. Já vamos entrar dentro do entendimento do menu agora. Então, olha só. Aqui, sim, eu fiz a ideia. Esquece isso aqui um pouquinho, tá? Foca aqui comigo. Aqui, então, eu fiz a ideia de colocar esse o li dentro desse li. Tudo bem? Vamos voltar e olhar. O li dentro desse li. Tá? Agora, esse, essa parte aqui, eu estou entrando de novo na função, pegando o li e colocando, colocando até chegar no último cara. Chegou no último cara, tá? A única coisa que ele vai fazer é retornar o li. Sem ter o submenu e nada disso. Beleza? Bom, até aqui, tá tudo certo. Só a título de, de conferência, de como está construído esse HTML, eu tenho, o desktop, você tá vendo que ele não tem filhos, tá vendo? Mas, ainda assim, ele colocou o L ali. Isso é óbvio, porque eu estou mandando ele colocar o L mesmo assim. Vai e coloca deliberadamente. Eu estou criando esse cara aqui e estou fazendo esse append aqui. Então, ele vai vir aqui nesse children map e não vai ter nada, ele não vai rodar, só que eu criei ele e adicionei, mesmo que seja o cara só do desktop e não tem filhos. Então, uma coisa lógica aqui pra mim é eu separar se ele tem filhos, separar essa lógica pra que se ele tiver filhos, então ele construa o submenu, então ele rode pra cada um a adição do submenu, então ele faça o append do submenu. Somente se ele tiver filhos. Se ele não tiver filhos, tá tudo certo, não precisa se preocupar com isso. Então, eu vou salvar. A estrutura só vai mudar no quesito de que agora no L, o L, deixa eu só ver aqui, só ver aqui, opa, não é verdade, não é só olhar o children, é ver se o children, length, né, como ele é um array, eu quero ver se ele tem mais de zero elementos. Caso ele tenha mais de zero elementos, aí sim ele é o filho. Pronto, posso analisar de novo aqui, bem tranquilo. Tá aqui, ó, esse primeiro cara, como ele não tem filhos, ele não precisa do L, os próximos precisam, tá bom? Então, só para ficar mais esclarecido, eu vou fazer mais um detalhezinho em termos desse L aqui, tá? Então, ele tem filhos, então eu vou pegar aquele L, vou fazer o seguinte, ó, primeiro aqui eu vou falar assim, constrói o submenu dos filhos, tá bom? Então, isso aqui, constrói submenu, que não é só o submenu, né, constrói, é, constrói os filhos, tá? Constrói os filhos. Aqui eu só vou fazer o seguinte, adiciona uma classe identificadora de que tem filhos, tá? Então, nesse ali, eu vou colocar um append, é, class list, add, uma classe aqui chamada, deixa eu olhar no meu style CSS, porque a gente vai usar ela mais tarde, has children, é o nome que eu coloquei, que a gente vai usar mais tarde, has children, tá bom? Esse é o nome da classe que eu quero colocar pra, vamos olhar aqui, ó, quando ele vier aqui e tiver o filho, ele tem um has children aqui, uma classe identificadora de has children. Bacana, gente, a estrutura tá montada, né, tá tudo certo, é isso aqui, a árvore tá feita, tá toda na tela. Agora, pra ficar mais interessante, o que eu vou querer fazer é que quando eu clicar em um deles, ele abra e fecha, abre e fecha, abre e fecha, legal? Então isso, eu vou fazer uma ideia de clique pra esse li quando ele tiver o filho, né, então quando o li tiver o filho, então, adiciona um clique, quando, né, adiciona um clique para os pais, parents, isso aqui no caso é o parent, né, esse li é o parent, então, add event listener, add event listener, vou colocar um clique, e aqui vai rodar uma função, anônima, de evento, e ele vai pegar o evento, que é o clique, vai procurar o target, que é esse li aqui, tá, e aí, nesse cara, ele vai adicionar, então, no class list dele, ele vai adicionar ou tirar, porque quando eu clicar, quando eu clicar de novo, quando eu clicar uma vez, ele vai abrir, quando eu clicar outra vez, ele vai fechar, então, eu vou fazer um toggle, toggle open, o nome da classe, então, que ele vai colocar ou tirar, vai ser open, tá, então, vamos analisar aqui, o que vai acontecer agora, você acha que já vai estar funcionando, é só eu chegar e clicar e está tudo certo, vamos ver aqui ó, deixa eu aumentar um pouquinho mais pra cá, bom, eu vou clicar nesse tablet aqui, então, ó, cliquei, deu um bug ali, eu não sei se você está vendo, que ó, nesse portables, ele está colocando o open, mas nesse tablet, ele não está colocando o open, o que é esse bug, Maicão? Esse bug, é porque ele está colocando, o evento, e está tendo um contexto aqui, desde o primeiro, cara, ele está colocando esse evento de clique, desde o primeiro, está tendo um contexto, agora eu vou isolar esse contexto, eu vou fazer uma ideia do event, event, stop propagation, tá, o stop propagation, ele basicamente vai falar, olha só o clique desse elemento aqui, deixa só o contexto desse evento, desse elemento, tá, não, não, não pegue todo o contexto, ou seja, não vai misturar com o clique dos caras acima, pega só desse cara aqui, então, open, está colocando ali, open daquele ali, está colocando ali, enfim, esse aqui é o segredo, tá, para a gente colocar ou tirar uma classe open, se eu tenho agora essa classe open, agora, mostrar ou esconder é com o CSS, né, na verdade, o javascript só está controlando, tirando, colocando e tirando essa classe, show de bola? Então, em termos de lógica, tá, vou até dar uma diminuidinha aqui, em termos de lógica, esse aqui é a nossa lógica, posso até, estou tentando só deixar mais visual aqui, o que é que a gente fez, né, então, em termos de lógica, isso aqui é a nossa lógica da árvore, tá, isso aqui é o que está construindo toda a árvore para a gente, beleza? Vou salvar isso aqui, deixa eu ver, está tudo certo, agora eu posso voltar aqui, né, não preciso desses caras mais, vou tirar ali, aqui, já entendeu, já entendemos o que está sendo feito, eu quero agora só mexer, na parte do estilo, e olhar contigo, o que é que o estilo está fazendo, tá, vagarosamente, o que esse estilo está fazendo, vamos lá, então, ele está só dando aqui, o margem top, né, então, dando uma separada, assim que eu salvar, você vai ver, ele vai separar aqui do topo, ele vai colocar uma largura máxima de 300, beleza? Ele vai colocar um preenchimento aqui, de 16 pixels, porque esse preenchimento, eu acho ele muito grande, tá vendo, eu acho esse preenchimento grandíssimo aqui, ele vai dar uma diminuída para 16, ele vai tirar as bullets, essas bolinhas, esse list style vai tirar, e vai colocar um espaçamento aqui em cima, tá, tudo isso aqui você pode pegar depois, tá, esse documento, vai, se você quiser ir tirando, adicionando os caras para você ir vendo, agora, quando ele tiver o children, ele vai fazer com que o cursor, quando eu passar em cima, por exemplo, do tablet, ou do electronics, ele vai fazer com que o cursor seja uma mãozinha, tá, e ele vai deixar esse conteúdo relativo, porque, eu vou colocar, nesses que tem has children, eu vou colocar com font awesome, eu vou colocar uma setinha, esse daqui é um código para uma setinha para baixo, beleza, e aqui eu posiciono ela, dou um grauzinho nela aqui para ficar legal, e então no clique, no A, no NavTree A, NavTree A nem precisa, porque a gente nem tem A aqui, então esse aqui ficou boiando na vida, agora, esse aqui, esse pulinho do gato aqui, é o seguinte, então se eu tenho um LI, que tem o primeiro nível aqui de UL, eu vou sumir com ele, então eu vou vir para cá, ah, eu apaguei aqui, deixa eu ver se eu volto aqui para te mostrar, então, eu tenho esse LI, que tem um UL, esse LI não tem UL, então ele vai aparecer, esse LI que tem UL, vai pegar UL e vai esconder, tá, é um display none, aqui ó, display none no UL, agora, quando esse LI tiver o open, né, porque esse daqui que é o, que tem a classe has children, esse daqui já tem uma classe assim ó, é has children, já tem essa classe, ele vai ser adicionado à classe open, quando eu clicar, então vai ser o LI open, ele vai procurar o próximo UL, e vai mostrar, display block, beleza, então todas, todo o segredo, de abrir ou fechar a árvore, vai estar aqui, junto com o javascript, que está colocando e tirando as classes, então, abrir, 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 tá, fui abrindo a árvore, eu posso vir fechando, quais árvores eu quiser fechar, bacana? Essa é a ideia aqui, do nosso menu, estilo árvore, eu espero que você tenha gostado do conteúdo, eu entendo que é um tipo de conteúdo, que tem uma certa lógica, um pouco mais aprofundada, mas eu procurei mastigar ao máximo para você, espero que tenha feito sentido, qualquer coisa, dá uma voltadinha no vídeo, comenta, né, manda aí nos comentários, o que é que você está entendendo, faça bastante comentários no seu código, isso vai te ajudar a entender, guarda o seu código, revisa de vez em quando, e assim, isso aqui vai ser muito útil para você, e quando for, se já não foi, e quando for, você pode estar revisando o vídeo, e está tudo certo, então, obrigado pela sua paciência, obrigado por chegar até aqui, um abração do Maicão, e até mais, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí,